Oi gente, estou aqui para jogar videogame agora, mas eu vou jogar em um videogame antigo que eu tenho aqui em casa, que eu vou mostrar para vocês agora, olha aí. É o Sega Saturn, que é um videogame dos anos 90, ele é de CD da Sega, e eu vou mostrar o jogo que eu tenho aqui para vocês agora, e tem essa manete aqui também, esse controle para jogar aqui, ok? É, botar o liga e desliga, para abrir o slot do CD, reset também, e vem com esse manual também, dele mesmo, aí tem tudo aqui explicado como que faz, é, os manuais dos jogos, né, esse aqui é o jogo de corrida, o do futebol, E aqui está os jogos também, esse é o de corrida, do outro lado do futebol, e o de luta aqui. Controle na mão, agora vamos começar a jogar no Sega Saturn, vamos lá! Aí quando eu ligo o videogame, aí dá essa abertura aqui, ok? Aí, abertura do jogo, vamos lá, esse é o jogo de luta, tá? Vou começar aqui. Vamos começar aqui. Vamos começar o jogo aqui. Começando. Vamos começar a jogar. Um, dois, três, cinco, oito. Um, dois, três, cinco, oito. Tá na mão. Vamos lá. Nossa. Ai! Faz uma... Aê! Ah, que é isso! Ai, isso é boa. Vamos lá. Ai, o cara vai sentar Vai Vai Guardando Ah, não Vamos lá Tudo bem, gente Agora vamos por um outro jogo Vou mudar agora Vamos lá Agora esse é o Futebol Vamos começar a jogar aqui Vou mostrar uma coisa aqui Vamos começar a jogar aqui Vamos lá Aí Escolher meu time Vamos pegar Brasil Opa E Vamos pegar o anjo É qual Inglaterra Vamos jogar Aí escolher o estádio Vamos com esse aqui O tempo você pode ser dia ou noite Vou escolher o dia E o tempo Você pode escolher o sol ou chuva Ok Vamos começar o jogo a partir de agora Vamos lá Vamos lá Começou o jogo Vamos lá É o jogo de hoje Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos alterar nada Começou o jogo Vamos lá Ai Ai Vamos ver Vai 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 Vamos lá Pegou Obrigado Valeu Ai Cara O que você fez isso Vai Não Pega Pega essa bola Aí Muito bem Continuando aqui Aí Chuta Vai 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 Pega Vai Que é sua Vamos ver É o jogo mais divertido que eu tive aqui É Eu vou encerrar o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Desse replay Que eu fiz Um videogame Antigo que eu tenho aqui O Sega Saturn A gente se vê no próximo vídeo Se você gostou Clique em gostei E se inscreva no meu canal Ok Um abraço a todos E Até a próxima